Bom, meu nome é Cláudio Lacerda, eu sou professor titular do PE, sou titular de cirurgia abdominal e chefe do programa de transplante de fígado e cirurgia geral da Universidade de Valdo Cruz. Eu sou filosoficamente a favor da prova de validação, porque o Brasil está precisando de médicos, assim como também sou a favor de que se criem novas faculdades de medicina no país, porque o Brasil está precisando de médicos. É claro, é evidente que precisa ter um controle de qualidade, é claro que essas provas têm que ser rígidas, essas provas têm que ter um grau de exigência elevado, assim como o nível, assim como a qualidade das novas faculdades de medicina. Mas a situação, a escassez de médicos no Brasil é uma questão muito séria e que tem que ser encarada em grandeza. Eu acho importante a validação do diploma, porque é importante mostrar e provar que a pessoa que se formou é capacitada de trabalhar nesse país, porque, querendo ou não, por mais que seja parecido, a realidade dos países são diferentes, dos diferentes países. E não tem isso de que está faltando profissional, o que falta é condição de trabalho. Que agora está abrindo faculdade a 3x4 e vai se formando gente, mas não necessariamente essas pessoas são capacitadas e não necessariamente vão trabalhar no interior. Pode ser que somente a quantidade de médicos na cidade e não vão levar essas pessoas para o interior, para a Amazônia e para lugares que têm necessidade de médicos, que é o que falta. E a minha opinião em relação ao médico que se forma no estrangeiro, brasileiro que se forma no estrangeiro, em relação ao médico estrangeiro que se forma no estrangeiro e vem para o Brasil, é que deve sim, deve sim ser feita a validação desse diploma. E isso aí em virtude de quê? Que a primeira experiência desse médico no estrangeiro vai ser diferente da experiência de um médico que se forma aqui no país, que se forma em uma faculdade daqui do país. Em virtude da predominância de doenças, da qualidade de vida do pessoal do outro país, a questão social em relação, principalmente. Segundo, o Brasil não tem controle sobre o nível acadêmico, nem tem como tomar medidas em relação ao nível acadêmico de outras faculdades que não estejam aqui no território nacional. Isso aí é outro ponto importante. E segundo, seria necessário também um processo de adaptação desse médico. Após o período de adaptação, cursos de adaptação, cursos para suprir ele em relação àquelas matérias que ele não teve lá naquele curso dele fora, após esse curso, a prova de validação e, por consequente, talvez um método de que esses médicos que vêm de fora, que são formados fora, realizem uma residência compulsória, para que ele se adapte, adapte o médico de ser de fora à realidade nossa, à realidade brasileira. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que isso aí contribuiria, não de maneira de execrar ou excluir a pessoa se forma fora, ou denegrir, ou então achar que a formação é pior. Não, mas seria uma forma de, ao contrário, confirmar, validar aquele diploma, de maneira a reconhecer aquele médico como integrante da nossa sociedade médica, de forma que ele seja reconhecido como tal, como integrante, e isso aí sendo validado, sendo feito de maneira clara. Isso aí vai ser muito mais importante para a sociedade brasileira. Com relação à opinião sobre a prova de valida, eu não acho muito válido o método que está se desenvolvendo. Por isso, uma coisa justificativa de que os profissionais que forem aprovados nessa prova, eles terem a obrigação de trabalhar por dois anos nas unidades de saúde, assim como em algumas cidades do interior. O que é a questão não é simplesmente a falta de profissionais, que nem alguns órgãos colocam, então, a não vontade dos profissionais que existem hoje de ir para essas unidades, mas justamente pela falta de infraestrutura que muitas unidades, muitos PSFs, encontram, até mesmo aqui na própria cidade do Recife. Um caso que pode ser citado é justamente o PSF do Corpo de Enpago. Foi fechado recentemente por não ter condições de infraestrutura adequadas, telhado está caindo, ter tido presença de escorpiões na própria unidade de saúde, que trata tanto de crianças quanto de idosos, que são um grupo de risco para animais pressonhentos, como também até pela própria falta de material básico, como o gás e o sudo. Portanto, a gente vê que a questão não é simplesmente querer colocar profissionais lá, até mesmo pelo salário que você quiser colocar. Pode colocar 6 mil, 8 mil, oferecer qualquer condição. Mas se você não dá condições dignas de alguém que se prepara 6 anos na faculdade, a ter mais residência e tudo mais, então a gente pode colocar uns 10 anos e ir para um local onde ele tem conhecimento técnico, mas não tem como colocar na prática, porque a própria unidade não dá condições para isso. Então, simplesmente, esses profissionais que podem ser avaliados no Provalidas podem ir para essas unidades, cumprir os 2 anos e quem garante que eles vão ficar lá? Pode simplesmente cumprir os 2 anos, a obrigação dele, de quando ele já está validado, sair. E o buraco sempre vai continuar. Portanto, a questão não é a falta de profissionais, mas sim a estrutura adequada que a gente tem que dar a esses profissionais para que eles fiquem lá, um incentivo maior. E não simplesmente culpar, que é a má vontade dos médicos ou dos estudantes que não se preocupam com a saúde da comunidade, que querem mais ganhar dinheiro por aí vai, como muitas vezes é colocado isso. Portanto, se a justificativa do governo é essa, para os profissionais, na verdade, não é. Obrigado.